A classificação parcial vai ser muito importante pra você conseguir descobrir se vai ser ou não aprovado durante os dias de SISU e quais são as suas chances. Por isso, é muito importante que a gente saiba usar ela a nosso favor. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. No SISU 2021.1 eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal. Então eu venho aqui no canal e ajudo vocês da maneira que eu posso, pra que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. A classificação parcial vai ser basicamente a atualização do sistema nesses 4 dias que o SISU vai ficar aberto. E por ficar aberto, a gente quer dizer que ele vai estar recebendo inscrições. Então durante os dias do SISU, os candidatos vão lá se inscrevendo pra aquele curso naquela universidade. E aí durante o dia você não consegue saber se alguém entrou na sua frente porque tinha uma nota maior que a sua, ou então se alguém saiu e você acabou ganhando umas posições ali. Você só vai ter a noção disso à meia-noite quando o sistema atualizar. Sim, gente! A classificação parcial é o momento do SISU que você vai conseguir ter ali uma noção real de como que estão as suas chances, porque você vai saber se você tá dentro ou fora do número de vagas, se a nota de corte tá muito alta ou se ela tá ok e a sua nota vai conseguir. Então assim, é muito, muito importante a gente conseguir entender a nossa classificação parcial até pra conseguir planejar uma estratégia e ir mudando ao longo dos dias de SISU. Por falar em estratégia, vou deixar aqui nos cards o vídeo da estratégia pra cada um dos dias de SISU que a gente montou aqui no canal. Então eu recomendo super que assim que acabar esse vídeo você vá lá e dá uma olhada. Pra ficar mais fácil de entender, eu separei prints das classificações parciais que foram saindo no SISU 2021.1, mais especificamente aquelas da UFO, que foi a universidade que eu passei. Eu acho que eu coloquei a UFO como opção no segundo dia de SISU e o SISU 2021.1 teve nove dias. Sim, gente, eu participei de um SISU com nove dias. Então todos os dias ali que eu tentei a UFO no SISU, eu separei as classificações parciais porque eu acho mais fácil quando a gente vai vendo, entendendo direito como funciona. Então, bora começar! Vou chegar aqui pro lado, então, pra gente conseguir ver a classificação parcial. E, gente, tô com ela aqui aberta no notebook, vamos lá. Essa primeira classificação foi do dia 8 de 4 de 2021. Caramba, já faz um tempinho aí, né? Mesmo que pareça que foi ontem. Mas, como vocês podem ver, isso aqui é um print de celular. No computador não vai mudar muita coisa, a estrutura é basicamente a mesma, então é tranquilo. E a classificação parcial desse dia tava verdinha, porque nesse dia a UFO ainda era a minha segunda opção do SISU. Então, tá até escrito aqui, ó. Em 8 do 4, à meia-noite, a sua situação na segunda opção era. E aí, vai seguir aquele padrãozinho de sempre, vai ter o nome do curso, a universidade que você tá tentando, tá aqui curso com 40 vagas pra ingresso no primeiro semestre. A minha cota era cota de renda escola pública, então você concorria a 3 vagas em candidatos comenda familiar bruta, que tem um custado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E, gente, como vocês podem ver aqui, eu concorria a 3 vagas. Esse foi o motivo do meu surto durante todo o SISU, porque na minha cabeça eram muito poucas vagas. E, a qualquer momento, eu podia entrar ali 3 pessoas na minha frente e eu perder a chance de ser aprovada na chamada regular. E eu ficava com muito medo disso. Mas vamos lá. O que mais importa pra gente na classificação parcial é essas 3 linhasinhas aqui. Sua nota nessa modalidade é, a nota de corte na modalidade era, e qual posição você ocupava. Principalmente, qual era a posição que você ocupava. Então, a minha nota pra UFO era 679,80. A nota de corte nesse primeiro dia era 666,14. E eu ocupava a primeira posição de 3 vagas. E, gente, como eu disse, eu coloquei a UFO como opção no segundo dia de SISU, se eu não me engano. Porque no primeiro dia eu tinha colocado o USP, mas aí o sistema atualizou, saiu a primeira classificação parcial. E eu vi que eu tava muito distante do número de vagas, então eu troquei. Eu coloquei como primeira opção o jornalismo na UFMG e como segunda opção o jornalismo na UFO. Na UFMG, eu acho que eu tava em 12º lugar de 4 vagas. Então, tinha uma vaga a mais, só que eu tava mais distante ali do número de vagas. Na verdade, eu não lembro se eram 4 ou 6 vagas, mas era alguma coisa assim. E na UFO eram menos vagas, mas quando essa classificação saiu, eu vi que eu estava em primeiro lugar. Então, naquele momento eu já falei, caramba, talvez você dê pra passar na UFO, né? E até então, eu tinha visto a nota de corte da UFO, mas eu não imaginava que eu ia ocupar o primeiro lugar. Então, por isso que é muito importante. Naquele momento que eu vi a classificação parcial, eu já pensei, tá? É a UFO, então é a que tá me dando mais chance. Vou ter que começar a querer pautar a minha estratégia na UFO de acordo com essa classificação. Que vamos para a segunda classificação parcial que saiu quando a UFO ainda tava como a minha segunda opção. E foi a do dia 9 do 4. E, gente, aí começou o meu surto. Literalmente, porque como vocês podem ver, a minha nota continua a mesma. A nota de corte subiu muito. Tava 666 e foi pra 676. O que pra poucas vagas, assim, subir 10 pontos é bastante coisa. E eu caí pra segundo lugar de 3 vagas. E nesse momento eu já tava surtando. Pensando, meu Deus, não vai dar certo pra entrar duas pessoas na minha frente. E eu caí pro quarto lugar. É muito fácil. E nesse momento eu ainda não sabia que o Sisu teria 9 dias. Ainda era pro Sisu ter 4 dias. Que é o básico que todo Sisu tem. Como tá tendo o 2023.2 agora. Só que aí aconteceram uns problemas lá. E o Sisu 2021.1 foi prorrogado. Então, passou de 4 pra 9 dias. Mas até então, nesse momento eu não sabia. Eu achava que eu ia ter só mais uma classificação parcial. E o Sisu ia fechar. Então, eu fiquei muito desesperada. E nesse momento eu já comecei a pensar em possíveis estratégias pra lista de espera. Então, se eu ia, de repente, mudar de opção. Tentar outra universidade, né. O mesmo curso, que era jornalismo. Que é o curso que eu sempre quis. Só que em uma universidade que a nota tivesse mais baixa. Pra eu ter mais chance. Se eu ia tirar a UFMG e colocar UFU como primeira opção. Então, eu ia trocar a segunda opção. Ou como que eu faria na lista de espera? Qual das duas eu tinha mais chance? Por conta disso, de ter caído pro segundo lugar. Eu acabei trocando de lugar. Então, eu não peguei outra opção. O que eu fiz foi colocar a UFU como primeira opção. E a UFMG como segunda. Porque na minha cabeça, se eu tivesse que ir pra lista de espera. Na UFU, eu teria mais chance. Então, como vocês podem ver. Com base na classificação parcial. É que eu fui ali mudando a minha estratégia ao longo dos dias. E vendo no que que dava e no que que não dava. Dia 10 do 4. E o primeiro dia. Que a UFU tava como a minha primeira opção no Sisu. Nesse dia, então, eu já sabia que o Sisu tinha sido estendido. E para a minha alegria e o bem estar do meu coração. Eu acabei voltando pra primeira posição. Então, a pessoa que tava na minha frente. Saiu ou trocou de curso. E aí, a nota de corte tava 669 nesse terceiro dia. E eu ocupava a primeira posição de três vagas. Nesse terceiro dia, eu digo. Que era o terceiro dia que eu tinha colocado a UFU como opção, né? Na real, eu acho que já era o quarto ou quinto dia do Sisu. E, gente, a partir daqui, acabou não mudando muita coisa. Eu continuei em primeiro lugar. Teve uma alteração pequena que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, nos dias 10, 11, 12 e 13. A nota de corte se manteve 669. Eu continuei no primeiro lugar e etc. A única coisa que aconteceu foi no dia 14. Que foi, no caso, o último dia do Sisu 2021.1. Entrou uma pessoa e a nota de corte subiu pra 670. E aí, a pessoa que tava em terceiro lugar caiu pra quarto. Sim, gente, subiu ali um pontinho de um dia pro outro. Mas aí, a pessoa que tava em terceiro lugar já acabou caindo. Por isso que eu falo pra vocês que é muito mais importante no fim do dia a classificação. Então, qual posição você ocupa do que a nota de corte. Porque, se você for pensar, a pessoa que tava em quarto lugar tava com 669. E a pessoa que tava em terceiro tava com 670. Mas a pessoa que tava em terceiro foi aprovada. E a que tava em quarto acabou não sendo. Porque a lista de espera acabou não rodando. Normalmente, a lista de espera roda assim, tá, gente? É que acabou que naquele ano realmente aconteceu de na minha cota não rodar. O que eu queria mostrar pra vocês, com essas classificações parciais e tudo. É essa questão da oscilação do Sisu. Então, um dia que eu caí pra segunda posição. Nossa Senhora! E olha que eu ainda tava dentro do número de vagas. Então, não era pra ter surtado tanto assim. Mas, eu entendo toda a ansiedade e o medo ali. Mas o Sisu realmente é algo completamente instável. Então, o que acontece em um dia não é a mesma coisa que vai acontecer no dia seguinte. E etc. Eu tive a sorte de, no meu caso, ser um pouquinho mais tranquilo. Digamos assim. Por não mudar muita coisa no decorrer dos dias. Mas, quanto mais concorrido for o curso e a universidade, é normal que isso vá mudando. Por isso que é muito importante você usar as classificações parciais pra ir pautando ali a sua estratégia. O que eu quero que vocês pensem agora é nessa opção que você colocou agora no Sisu do meio do ano. Teve muita oscilação nela? Então, por exemplo, mesmo que eu caí pra segundo lugar em um dos dias. Ainda assim, eu tava confortável dentro do número de vagas. A minha posição estava estável e não teve muito essa oscilação, digamos assim. Agora, se você se inscreveu pra um curso numa universidade e as coisas vão mudando muito ao longo dos dias. Então, no primeiro dia você tava dentro do número de vagas. E aí, no terceiro dia você já não tava mais. Você caiu pra uma posição distante. E talvez a sua chance não seja tão boa assim. Se você tá em, por exemplo, décimo lugar de 30 vagas. E as coisas não mudaram muito. Ou até mudaram. Mas, ainda assim, é um número legal de vagas. Você tá numa posição confortável ali. Porque é difícil entrar em 20 pessoas nesses poucos dias que faltam pra fechar o Sisu. Então, realmente, você tá mais confortável. Agora, se você tivesse como eu. E fosse em pouquinhas vagas. Se você tivesse ali quase que pra sair pra fora do número de vagas. Talvez seja o momento de você pensar num plano B. Numa válvula de escape. Então, um curso numa universidade que você se veria fazendo. Mas que não é aquele que você quer mais. Só que, de repente, tem uma nota de corte mais baixa. É uma universidade que é menos concorrida. E você teria mais chance de passar. Agora é o momento de você usar as classificações parciais que a gente tem até aqui. Pra pensar no que tá acontecendo. E qual que é a sua situação. E pra onde você pode ir. Então, recalcula a rota a partir daqui pra tentar uma opção. Que, de repente, te dê mais chance. Ou caso você esteja de boa. Esteja dentro do número de vagas. E acha que vai dar certo de passar. Tranquilmente. Eu espero que tenha dado pra entender. O Sisu é realmente muito confuso. Então, é normal. Nesse momento, você tá com medo. E tá pensando. Meu Deus. Mas como é que eu vou saber? Porque é uma coisa incerta. A gente pode até tentar ler e montar estratégias e etc. Mas no fim do dia não dá pra você ter uma certeza real de nada. Porque as coisas mudam. E os candidatos vão se inscrevendo. Você só tem real noção da sua situação à meia-noite. É realmente complicado. Mas eu quero dizer pra vocês que contarem comigo pra tudo. Estamos tendo uma maratona Sisu aqui no canal. Então, é vídeo todo dia pra ajudar vocês da maneira que eu posso. Pra que todo mundo consiga conquistar a aprovação. Tô torcendo demais, demais, demais por cada um de vocês. E tenho certeza que já deu tudo certo. Então, se inscreve aqui no canal. Pra ter certeza que você não vai perder nada dessa maratona Sisu. Contem comigo pro que precisarem. Mas eu vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal pra mais e mais pessoas. Como eu disse, já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E ter certeza que você não vai perder nada. Eu mostro aqui no canal também como que é a rotina e a vida de um universitário que mora sozinho em outro estado. Por falar em acompanhar tudo. Tá aqui o meu arroba no Instagram. Lá eu tô sempre postando stories. E a gente consegue interagir bem mais. Deixa aqui nos comentários qual curso e qual universidade você tá tentando no Sisu. Muito obrigada mais uma vez por você que assistiu até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.